Vimos ontem que a base para o relacionamento com Deus é o amor. Ora, se Deus é amor, nós devemos nos relacionar com Ele em amor. Nós, como criaturas racionais, devemos nos relacionar com o Senhor Deus em amor. Um amor que é fruto do reconhecimento de ter um Deus tão amorável. E assim queremos ser recíprocos a Deus. Esse relacionamento de amor foi quebrado no céu por Lúcifer, que se arrogou o querer ser como Deus, achou-se iniquidade no seu coração. E aí houve a guerra no céu, o grande conflito cósmico. Mas e com relação aos seres humanos, irmãos? Como é que Deus quer se relacionar com os seres humanos? Quando o Senhor Deus criou os seres humanos, façamos o homem a nossa semelhança. Ora, se é a nossa semelhança, é para que se relacionem conforme Deus entende que o relacionamento deve ser. Isso é um relacionamento de amor. A mesma base de relacionamento que há no céu entre anjos e o Senhor Deus, deve haver também, deveria haver também, entre seres humanos e Deus. Só é possível ter um relacionamento com Deus se esse relacionamento for em amor. Não pode ser um relacionamento ditatorial, um relacionamento de obrigação. Mas o conflito que estava lá no céu veio agora para a terra? Como veio para a terra? O Senhor Deus tinha dado uma ordem muito clara aos nossos primeiros pais, a Adão e Eva. Ora, vocês podem comer de todas as frutas e todas as árvores que há aqui nesse jardim. E veja, o Senhor tinha preparado um belíssimo jardim para os seres humanos. Mas, da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal dessa, vocês não vão tocar, nem vão comer, porque se vocês fizerem isso, vocês vão morrer. Uma ordem muito clara. Vocês podem participar de tudo, menos disso. O que era isso, irmãos? Isso era para ver, realmente, se os seres humanos confiariam em Deus. Se os seres humanos iam entender e responder com uma obediência em amor, lealdade a Deus, fidelidade. O que aconteceu, irmãos, lá em Gênesis 3, 1 a 7? Satanás veio argumentar com Eva. Escuta, é verdade que vocês não podem comer de nada do jardim? Já começou com mentira. E aí, Eva, irmãos, de uma maneira inconsequente, passou a argumentar com Satanás. Não, não é assim, a gente pode comer de todas, só não pode comer dessa. Porque se comermos dessa, nós vamos morrer. E Satanás disse o quê? Não, vocês não vão morrer nada, isso é bobagem. Deus mentiu para vocês. Se vocês comerem dessa, vocês vão ficar que nem Deus. E aí, irmãos? E aquele relacionamento de amor? E aquele relacionamento de fidelidade, de fidelidade absoluta a Deus? Aí, irmãos, esse relacionamento se desfez. Porque Eva preferiu, escolheu, obedecer a Satanás, obedecer ser fiel a Satanás. Vejam, irmãos, que coisa terrível. O Senhor tinha dado tudo a elas. E elas agora, e ela agora, e depois também Adão, optaram por Satanás. Desobedeceram a ordem divina. Foram expulsos do paraíso. Bem, irmãos, essa é a queda, a queda da humanidade. Mas não para aí, irmãos. Como é que fica essa humanidade? Como fica agora a humanidade? Veja comigo, por favor, o livro de Gênesis, capítulo 6, verso 5. Lá diz o seguinte. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Esse era o povo antediluviano, irmãos. Esse era o povo que vivia no século antes do dilúvio. Como é que era lá que diz a Bíblia, irmãos? Tudo o que eles faziam era mal continuamente, o tempo todo. Tudo era mal o tempo todo. Porque, irmãos, essa foi a escolha de nossos primeiros pais. Separar-se do amor divino e atender as mentiras de Satanás. E nesse momento histórico, então, irmãos, na época de Noé, o Senhor Deus mandou o dilúvio para destruir a terra, para destruir a maldade. Mas não para destruir a humanidade, irmãos, porque o Senhor ama a humanidade e o Senhor ainda separou a família de Noé, seus três filhos e noras, para que pudesse dar um recomeço neste mundo. Quem sabe agora, então, essas oito pessoas reconheceriam o amor de Deus, seriam recíprocos ao amor de Deus, e seus descendentes também seriam recíprocos ao amor de Deus, e novamente a terra teria uma oportunidade de viver conforme o plano de Deus. deixar de fazer tudo mal o tempo todo, como aqueles que faziam antes do dilúvio. Mas veja lá, irmãos, será que deu certo? Será que isso ia funcionar? Não funcionou, irmãos. Não funcionou, infelizmente. Veja agora o capítulo 11 de Gênesis, o capítulo 11, o verso 4. O que era isso, irmãos? O que era o que estava por trás? Qual era o motivo da construção da torre, da chamada Torre de Babel? Era chegar no céu. Era independer de Deus. Não preciso de Deus para chegar ao céu. Não preciso de Deus para que Ele me salve de um novo dilúvio, se ocorrer. Mas eu vou construir. Isso é salvação pelas obras, irmãos. É querer salvar-se pelas obras. É querer ser maior que Deus. Esse é o mesmo espírito que tinha Lúcifer no céu. Eu vou subir, vou ser semelhante ao Altíssimo. E agora, essa humanidade, esse povo de Babel, estava querendo subir e ser semelhante ao Altíssimo. Estava se afastando novamente de Deus. Estava sendo desleal a Deus. A questão primeira, irmãos, com relação a Deus, é de lealdade, é de fidelidade. A nossa relação com Deus deve ser uma relação de fidelidade, e lealdade, de obediência, todas fundamentadas no amor. Então, vejam, irmãos, houve rebelião no céu. Essa rebelião veio para a terra. Essa rebelião passou para o tempo de Noé. A humanidade foi piorando, piorando, e agora, de Babel, também. O que o Senhor vai fazer, irmãos? O que o Senhor vai fazer? O que o amor de Deus vai fazer para buscar essa humanidade? Para resgatar essa humanidade? Para trazê-la para próximo de si? Para mostrar para a humanidade que ele ama e que ele quer ter uma relação de amor, ele quer ter uma relação de fidelidade. Amanhã continuamos a lição e vamos ver qual a atitude de Deus nesse objetivo. O objetivo de trazer a humanidade, trazer os seres humanos para próximo de si. e vamos ver qual a atitude de Deus nesse objetivo.